Passar pelo menos 22 pessoas morreram em um ataque a tiros em Lewiston, no estado americano do Maine. Cerca de 60 pessoas também ficaram feridas e o suspeito pelo ataque está foragido, mas já foi identificado. Um homem de 40 anos. Centenas de policiais realizam buscas nesse momento pela cidade, inclusive com o auxílio de helicópteros. A polícia e o governo do Maine pediram para que as pessoas procurem locais seguros para que fiquem em casa. Estabelecimentos comerciais, empresas, escolas fecharam as portas e, de acordo com as autoridades, os ataques aconteceram em três locais diferentes. O atirador teria invadido um bar, uma pista de boliche e um centro de distribuição de um supermercado da região. Os policiais querem saber se haveria um segundo atirador envolvido no ataque. E a polícia também divulgou a imagem de um carro que pode ter sido utilizado no crime. Esse massacre pode se tornar o sexto mais mortal da história dos Estados Unidos.